Música Olá meus amores, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos ter a aula de geografia, ok? Tia Júlia vai pedir que vocês abram o livro Eu Gosto na página 276 para que possamos iniciar os nossos estudos. Também esteja com você em mãos o lápis e a borracha porque nós vamos fazer leituras e consecutivamente nós vamos executar as atividades, ok? Então vamos começar. Lisão número 1. Eu e os lugares onde eu vivo. Você provavelmente conhece bem o lugar onde você mora, não é verdade? Sabe como é a sua rua, a sua moradia, qual é o caminho que você faz para ir até a escola. Nas imagens a seguir, vocês irão observar vários tipos de locais. Ruas com casas bem próximas umas das outras, ruas com prédios de apartamentos, ruas com extensão estreita e ruas largas. Observe atentamente tudo o que tem nesses lugares. Então vamos juntos observar essas imagens e as diferenças entre elas. Nós temos ruas com grandes edifícios, com prédios mais pequeninos, com ruas estreitas e ruas bem mais largas. Logo abaixo, nós vamos já analisar essas imagens e correlacionar com o lugar onde nós vivemos. Como são apenas opções de marcar, nós vamos fazer juntos, ok? Então vamos lá. Número 1. O lugar onde você vive é parecido com alguma das imagens acima? Se sim, marque um X no número sim. Se não, coloque um X no quadradinho não. Número 2. Assinale as características do lugar onde você mora. Agora o livro vai nos dar inúmeras características. E você vai assinalar aquelas que mais representam o lugar que você mora. Te ajuda a valer todas as opções e você vai marcando aquelas que se assemelham ao lugar onde você mora. Primeira opção. Tem grades nas janelas? Segunda opção. Não tem grades nas janelas? Agora nós vamos vir para outra página que dá continuidade à mesma questão. A rua é estreita? A rua é larga? Escuto passarinhos cantando? Não escuto passarinhos cantando? Tem bastante barulho? Ou é silencioso? Vejo árvores da janela onde moro? Ou não vejo árvores da janela onde moro? Posso brincar na rua? Ou não posso brincar na rua? É uma casa? Ou é um apartamento? Ou é outro tipo de moradia? Você vai assinalar as opções que mais se assemelham ao lugar onde você mora. Ok? Dando continuidade à nossa página, tem um subtítulo logo abaixo escrito da seguinte forma. O tipo de relações entre as pessoas que vivem nas diferentes moradias pode variar bastante. Em algumas casas moram apenas pais e seus filhos. Há famílias com um grande número de filhos, mas também há famílias com apenas um filho. Algumas moradias podem ser compartilhadas por diferentes membros de uma mesma família ou até mesmo por pessoas de famílias diferentes. Nós já estudamos um pouquinho sobre as famílias na disciplina de História. E nós vamos dar uma pincelada também agora na disciplina de Geografia. Vamos agora para a próxima página, que já nos solicita uma atividade. Número 1, você vai desenhar a sua família. E no número 2, quais são as atividades que você faz e gosta de realizar no lugar onde você mora? Você vai marcar um X nas opções em que você gosta de fazer aonde você mora. Você gosta de brincar, você gosta de conviver com seus familiares, gosta de ver televisão, gosta de fazer as refeições ou gosta também de fazer as suas missões de casa. Você vai marcar as opções das atividades que você gosta de realizar no lugar onde você mora. Agora, você vai dar pausa aqui no cantinho do vídeo para realizar essa tarefa. Quando você terminar, você vai dar play novamente para que possamos dar continuidade às próximas páginas. Ok? Agora que você já terminou a sua atividade, nós vamos dar continuidade à leitura da página, que fala sobre outros lugares nos quais eu convido. Além do lugar onde você mora, há outros nos quais nós convivemos. A escola, por exemplo, é um lugar desses. Então, há diferença no lugar em que nós moramos para os lugares que nós convivemos. Então, a escola é um exemplo de lugar de convivência. Nós não moramos na escola. Você mora na sua casa, no seu bairro. E a escola é um lugar onde você convive com pessoas diferentes de você. No espaço da escola, convivemos com várias pessoas. Os professores, os amigos, as pessoas que trabalham lá. Há também lugares que nós frequentamos, os quais nós também convivemos com outras pessoas, como os parques, as praças, as áreas de lazer dos prédios, os playgrounds. Esses são os lugares em que nós convivemos com outras pessoas. Em cada um desses lugares de lazer, nós fazemos diferentes atividades. Nós conhecemos pessoas e convivemos com os amigos. Então, em cada lugar, nós executamos atividades diferentes. Na praça, nós usamos os brinquedos, conversamos com as crianças. Num parque, nós fazemos um piquenique, nós caminhamos com as pessoas, levamos os animais. Então, em cada lugar de convívio, onde nós convivemos, nós temos atividades diferenciadas para fazer. Vamos, então, para a próxima página, onde já tem algumas atividades sobre o que nós acabamos de ler. Número 1. Coloque o dedinho no número 1 da página 279. Número 1. Que lugares você frequenta além da sua casa e da sua escola? Você frequenta o parque, a praça, a área de lazer do prédio, casa de familiares, um clube? Você vai marcar o X nos lugares que você convive, que você também frequenta, além da sua escola. Número 2. Nos locais que você frequenta, o que você gosta de fazer? Brincar, estudar, comer, praticar esportes ou outras atividades. Você vai marcar o X na opção que mais concorda com a sua prática. Número 3. As pessoas que frequentam esses lugares nos quais você convive, fazem as mesmas coisas que você? Sim ou não. Marque um X na opção. Letra B. Elas se vestem como você? Sim ou não. Marque um X na opção. E a letra C. Se alimentam como você? Sim ou não. Como essa tarefa foi apenas de marcar, e eu tenho certeza que você já foi assinalando a proporção que a tia Júlia foi lendo, nós vamos dar continuidade à próxima página. Logo abaixo, nós nos deparamos com outro subtítulo. Lugares diferentes daqueles dos quais convivo. Mas o nosso planeta é enorme e existem muitos lugares bem mais distantes de onde você mora. Existem outras cidades, outros estados e outros países. Será que nesses lugares diferentes as pessoas têm os mesmos costumes que os seus? Será que as crianças comem as mesmas comidas que você? Será que elas se vestem como você? Brincam com os mesmos brinquedos? Vamos descobrir. Olhem as imagens. O que elas nos mostram? Vamos olhar as imagens abaixo. Nós temos uma imagem de crianças na China, crianças no Vietnã e crianças na Nigéria, que são países diferentes do nosso, que têm costumes um pouco diferentes do nosso. Então, a partir daí, nós já podemos ver que nós temos modos de nos vestir diferentes, formas de brincadeiras diferentes e até mesmo o ambiente de se morar também tem algumas características diferentes. Todas as crianças comem as mesmas comidas? Cada país tem a sua comida típica. Então, cada um daqueles países que nós observamos na página anterior, lá possui uma comida típica diferente um do outro. Comida típica é aquela que o povo está acostumado e que é característica daquele lugar. Um exemplo no nosso país é a presença do arroz e do feijão nos alimentos. O arroz e o feijão é uma comida típica que nós utilizamos como prato principal. No Brasil, e de uma região para a outra, as comidas também variam muito. E a alimentação brasileira recebeu a influência de muitos povos quando pessoas de outros países vieram morar no nosso país. Então, o nosso país é uma mistura de vários costumes diferentes, porque nós recebemos pessoas de várias nações diferentes que vieram morar aqui. Então, nós temos cada região do Brasil tem um costume diferente de se alimentar. É muito importante que as crianças de todos os lugares aprendam a se alimentar de modo saudável. Elas precisam de comidas que ajudem no crescimento e na manutenção da sua saúde. Por isso, devem evitar comer muitos doces, alimentos gordurosos e aqueles pouco nutritivos, isto é, que não contêm vitaminas, minerais ou outros elementos importantes para o crescimento. Então, aí vai uma dica para você. Que tal nos alimentarmos de mais frutas, legumes, verduras? Isso vai nos deixar muito mais saudáveis. Vamos então para a próxima página. O modo de se vestir não é igual. Assim como as comidas variam de um lugar para o outro, o modo de se vestir também muda. No Brasil, um país muito extenso, e há diferenças no modo de se vestir de uma região para a outra, variando de acordo com o clima. No norte, no nordeste e no centro-oeste, as pessoas raramente usam roupas de frio, porque dificilmente as temperaturas nesses lugares são baixas. Já no sudeste e no sul, durante o inverno, pode fazer muito frio, obrigando as pessoas a se agasalharem um pouco mais. Vamos então à próxima atividade. Número 1. Marque nas frases corretas, marque as frases corretas com um X. Tia Júlia está lendo, e você vai vendo se a resposta está correta ou não. Se ela estiver correta, marque um X. O modo de se alimentar das pessoas pode variar de um lugar para o outro? Sim ou não? Sim. O modo de se alimentar das pessoas pode sim variar de um lugar para o outro. Então, marque um X no primeiro quadradinho. Segunda opção. O arroz com feijão é um prato apreciado em todos os países do planeta. Está correto? Não. O arroz e o feijão pode sim aparecer em alguns lugares parecidos uns com os outros, mas não generalizado. não está em todos os países do planeta. Porque, como nós já vimos, há diferentes formas, comidas típicas diferentes de um país para o outro, de uma região para a outra. Ok? Próxima opção. Todas as pessoas precisam se alimentar bem para ter saúde. Correto. Correto. Marque X nessa opção. Próxima opção. Na Índia, a população prefere pratos que tenham carne de vaca. Hum, acho que não. Sabe por quê? Na Índia, lá, as pessoas consideram a vaca um animal sagrado. Então, elas não se alimentam da carne da vaca. Então, essa resposta, essa opção, está errada. Última opção. Cada país tem suas comidas típicas. Correto? Sim. Cada país tem a sua comida típica. Por isso que nós já estudamos, já vimos nos textos anteriores, que as comidas típicas são denominadas de cada região e são diferenciadas de um lugar para o outro. Vamos, então, para a próxima página que tem outra questãozinha sobre esse mesmo assunto. Número 2. Pense e responda. No Brasil, o modo de se alimentar é sempre o mesmo no país inteiro? Sim ou não? Nós já vimos e falamos um pouquinho sobre isso no texto anterior. Se tiver alguma dúvida, volte algumas páginas e releia o texto para responder. Número 3. Pense nas comidas de que você mais gosta e escreva 5 exemplos. Então, aqui nessas linhas, você vai escrever 5 exemplos de comidas que você mais gosta. Número 4. Algum desses alimentos que você escreveu é um prato típico da sua região? Qual é? Se você tiver alguma dúvida, Tia Júlia te sugere ir até o Google e pesquisar algumas comidas típicas da região Sudeste. Sudeste é a região em que nós moramos. O Rio de Janeiro faz parte da região Sudeste. Então, você vai escrever algumas comidas típicas, algumas comidas das quais você identificou na questão anterior e vai pesquisar se alguma dessas comidas fazem parte do quadro de comidas típicas da nossa região, que é a região Sudeste. Ok? Número 5. Você leu que os hábitos alimentares das pessoas de um lugar são formados ao longo do tempo. No Brasil, aprendemos a comer muitas coisas diferentes com pessoas de outros países que vieram morar aqui. Será que você consegue descobrir a origem de cada uma das comidas citadas a seguir? Utilize os adesivos do final do livro e colhe as palavras indicando corretamente o nome de cada comida e o povo que a trouxe para o nosso país. Então, você vai agora lá no final do livro identificar os adesivos para a página 282 e vai identificar o nome dos alimentos com as etiquetas correspondentes e o país, o nome do povo que trouxe cada um desses alimentos à nossa nação. E nós vamos agora mandar na plataforma do Google Classroom todas as atividades respondidas e lá Tia Julia vai te auxiliar corrigindo cada uma das suas tarefas e deixando um recadinho especial. Não esqueça de escrever o seu nome na sua tarefa para que Tia Julia possa te identificar e deixar um recadinho carinhoso para você. Ok? Um beijinho e até a próxima aula, gatinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.